A Dipper, ela é meio instável, meio totalmente instável na verdade, então eu tentei fazer essa coisa da instabilidade ao mesmo tempo eu queria dar uma voz e ao mesmo tempo eles queriam tatar ali, eu queria que as pessoas reconhecessem que era eu. Porque na verdade eu tinha que construir uma personagem ao mesmo tempo eu não podia fugir muito dos elementos que foram dados pela atriz americana que construiu a Dipper, então é um friozinho na barriga. Mas eu captei logo essa loucura dela, da mulher apaixonada e ansiosa. Aviões é um filme que qualquer pai vai amar, qualquer adolescente vai amar, qualquer pessoa vai amar. Eu sou a Dipper e todos me chamam assim. Achei incrível, amei a Dipper, amei Dust e fiquei louca. Fogo à vista, galera! Acho que pode esperar um filme que seja muito engraçado, muito emocionante. Foi muito legal, assim, muito legal. Eu tô louca pra ver como vai ficar o resultado. Galera, dia 17 de julho vai estrear Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate. É muito legal, eu dublei uma personagem que é a Dipper e o filme é muito engraçado, muito emocionante. É daqueles filmes da Disney que a gente nunca mais vai esquecer. Então eu espero todos vocês no cinema. Beijo! Você é bem menor do que eu imaginava. Mas tudo bem! Valeu! Segura firme, Dust! Isso, isso! Ah, é! Rao! Você é menorzinho, pessoalmente. Mas tudo bem. E eu não ouvi tambor nenhum. Segura firme, Dust! Isso, isso! Uh, uh, Dipper! Rao! Hehe! Eu não ouvi tambor nenhum. Dipper, isso, Dipper, isso! Rao! Hehe! Ok, é pra já! Dust, voa o rasante! Dust, voa o rasante! O avião corredor! Você é menorzinho, pessoalmente. Mas tudo bem. E eu não ouvi tambor nenhum. Tchau! Eu não ouvi tambor nenhum. Tchau!